Criado pra ser o herdeiro mais forte dos mundos que há nessa terra Amor remanescente me fez renegado, amaldiçoado, craidor na guerra As chamas negras varrem mandamentos, expurgo valores cheios de mentira Reses pro demônio não se libertaram sem tirar a fúria do dragão da ira Eu fui discriminado dentro de minha própria teia, minha revolta, luz em volta Esse foi o meu passado, ser subjugado, a besta maldita devido ao demônio Que na minha infância dentro de mim foi selado Eu sou gente única, todo ódio em mim que se manteve contido eles vão conhecer de perto Quando a hora vermelha exala perigo, saberam que o monstro agora está liberto Retalhos que mexem com alguém que eu ame Coré de controle está dentro de mim, a forma de um Halloween, um Shinigami E até aliados sofrem com a dor de entrar no caminho daquele que pode Arrancar a vida de eu arrancar, tem a força de um demônio, faço o Lord Esse filho de demônio eu carrego essa marca desde que era muito novo, eu fui desfavorecido Tenho sangue de estatal que corre nas minhas veias, mas eu sei que meu destino somente é o que decido Espada liberada, parto as chamadas luzes, o extermínio eminente é o que mantém em vista Demônio enfurecido que extermina, demônios eu sou o que mora rindo O demônio exorcista Cabeça demoníaca dentro de mim fortifica o poder interno Perdendo o controle o monstro se liberta, trazendo pra todos o inferno Eles vão saber quem sou, o espírito se danificou O meu ódio trouxe a dor no poder demoníaco O meu poder demoníaco Oh, 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 oh